Como remover o atalho do Game Turbo em jogos no smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção Game Turbo, se você não encontrar o ícone Game Turbo na tela inicial, você seleciona a opção Segurança. Aqui você procura pela opção Recursos Comuns e seleciona a opção Game Turbo. Se você não encontrar, você seleciona esta opção para editar e você pode procurar pela opção Game Turbo aqui. Se a opção Game Turbo estiver aqui, você seleciona Mais para adicionar e seleciona aqui para salvar. Aí você seleciona a opção Game Turbo, ele abriu o Game Turbo, você seleciona esta opção de Configurações e aqui você desativa a opção Atalho no jogo. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.